Daniel, você acredita que a passagem que diz quando haverá paz e segurança, logo haverá repentina destruição se refere ao fim do coronavírus, logo que ele acabar, teremos uma coisa muito pior? Eu creio que sim, eu creio que sim, vai ter bastante pior se a linha de tempo do satanismo continuar acontecendo, vai haver uma grande pandemia vai haver uma grande pandemia muito pior O que seria uma grande pandemia? Pior do que essa, muito pior do que essa Uma que mata pra caralho Que mata alto poder de letalidade, alto poder de contágio e assim, você não consegue preparar uma vacina rapidamente pra conter aquilo Porra, Deus me livre, faz isso não, mané Ah, no próprio corona, já tem uma cepa nova aí, vinda da Índia que o negócio já é nervoso aí Então tá, peraí, olha só Mas eu, sabe que eu sou muito cético no coronavírus ser a doença que acaba com a humanidade Não acredita isso? Não, não, coronavírus não Para mim parece uma doença que é forte, que tem um problema de você lotar as UTIs por você ter uma alta demanda de pessoas serem tratadas a curto prazo por causa de uma doença nova isso é muito impactante no nosso sistema Mas, mano, a taxa de mortalidade é, tipo, menos de 99% No sentido de, não, é menos de 1% No sentido que você tem pelo menos 1% de chance de sobreviver à parada, tá ligado? Isso não vai acabar com a humanidade É, sim, só não vai 7 bilhões e meio de habitantes Não vai acabar É que essa conta aí que tu falou é meio doida Não é doida Se você olhar a taxa de pessoas que morrem, que contraem o coronavírus, não é mais que 1% Então você tem 99% de chance de viver Ah Tá Então, tipo, a... É que tu falou o contrário Não, eu sei Mas, tipo, tirando essa parte, o coronavírus não tem a capacidade de realmente exterminar a raça humana É, não, não, não É o que eu falei antes, é um ensaio, é um laboratório Tá preparando a população pra ser mais obediente pra aquilo que virá no futuro Então deu errado, né? Pela luciferase Porque no Brasil a gente só cagou pra essa porra toda, né? Por isso que o Brasil não é muito importante na geopolítica O Brasil não é importante nessa geopolítica Se liga, cara Mas é, né? Tu tá falando que tá rolando, que assim, que as coisas até agora têm andado conforme esse calendário Têm andado Tinha, além da não eleição do Trump, tinha alguma outra coisa impactante, assim, que tu se lembra? Não, não, a pandemia, tava claro, você pode ver no vídeo lá, tá, a pandemia Tu fez esse vídeo quando? Foi no final de 2019 pra 2020, eu acho Tá Aí já tava falando de uma pandemia nesse momento, né? É, mas não se tinha noção que era uma pandemia, né? Não chegou nem a notícia aqui, acho, quando o vídeo foi gravado Tinha alguma coisa que já tava regional lá em Wuhan Tá, e aí tem a não eleição do Trump, tem a pandemia, tem mais alguma outra coisa O Biden tem essa... O Biden tem essa...